E ora boas pessoal daqui fala o Ultimate e sejam bem vindos Eu disse sejam bem vindos? WTF que eu nunca faço esta intro? Não importa Mas o que é que eu quero dizer manos É um vídeo muito importante no canal Ok, por isso é que foi a intro diferente se calhar não Mas é um vídeo muito importante que eu preciso de ajuda a todos vocês Não vou por aqui Não, sinceramente eu vou vos explicar Quero pedir para vocês já deixarem o vosso gosto Para partilharem o vídeo e para muita gente ver isto Depois vocês me ajudam, se não me ajudam e se checam vocês Basicamente manos O que é que eu vou estar aqui a falar Muitos de vocês me pedem mais vlogs Eu gostaria imenso de o trazer mas eu não tenho câmera de qualidade Para trazer esses vlogs Quando eu gravo algum vlog vocês sabem que a qualidade é do iPhone Que por si só já não é má É bastante boa Mas não me dá a qualidade que eu quero E quando eu vou a algum sítio E vou a algum evento Vou a algum, por exemplo Fui a andar de kart e não consegui gravar-te nas condições que gostaria Percebem pessoal? Não Eu preciso de uma câmera no canal Isto tudo para dizer isso E vamos deixar aqui de merdas e de rodeios e de coisas Mas eu tenho uma prenda para vos oferecer Como vocês já viram aí na miniatura Não é mentira Se nós conseguimos a câmera manos Eu vou vos dar uma câmera mito de Marvel Fade Não é uma faca de 10 nem de 20 nem de 30 nem de 50 É uma faca que custa 600 e 74 dólares Acho que é esse o preço em dólares Óbvio se comprar no OPS 500 comprou mais barato Mas isso é o preço em dólares Isso são 700 dólares E vocês dizem Ah ultimate Então porquê que não vendes a faca E compras tu Não vendes a faca e compras tu Porquê manos? Porque mesmo que eu vendesse A câmera que eu quero é mais cara que isso E se eu vendesse no OPS 500 Ia ganhar para aí 500 dólares Não sei E não ia conseguir comprar a câmera Qualquer das maneiras E prefiro dar-vos a vocês Que vocês não têm de pagar nada Para me ajudar Nada Absolutamente Nada mesmo E têm de seguir os passos Que eu vos vou mostrar Basicamente vocês vão ter um link Um referral Um referral na descrição Exatamente Que Vocês clicam Registam-se E já me estão automaticamente a ajudar Eu vou vos tentar explicar Como é que isto funciona Antes de mais nada Vão estar a ver o site A partir de agora Já estão a ver Este site aqui chama-se Gokan O Ben já fez um vídeo deste site E eu não estou a querer roubar Por polaridade nem nada ao Ben Tanto é que ele Foi ele que me falou deste site Eu agradeço-lhe imenso E ele Mandou o vídeo ontem Ontem Ou hoje já Muito mais cedo Eu deixei o vídeo dilutar Não mandei o vídeo mais cedo Porque acho uma falta de respeito Como é óbvio Porque se foi ele que descobriu E há Antes de mais nada Quero vos dizer uma coisa Todos vocês podem ganhar prémios A completar coisas Portanto Podem ganhar também as vossas coisas Agora O que eu pretendo Eu preciso de muita gente Eu tenho aqui uma calculadora já aberta E eu preciso de 2850 pessoas O que é difícil Porque eu nem sei se este vídeo Vai ter 2850 views Mas tu Que estás a ver este vídeo Se me pudés ajudar Eu agradeço-te imenso Do fundo do meu coração E podes estar habilitado A fazer o A carambito Como é que eu vou fazer Manos Assim Se este vídeo Eu vou sortear a carambito Portanto Não garanto que seja uma das pessoas Que mais me ajudou Que vai ganhar Que mais partilhou Que vai ganhar É um sorteio Mas Para isso Precisamos de conseguir comprar a câmera Qual é que foi a minha maneira Isto aqui não oferece câmera nenhuma Vou-vos mostrar o que é que vocês Dá para levantar Que é aqui nos prizes Cada pessoa que vier para mim Basta lembrar Cada pessoa que vier para mim Dá-me um ponto Um ponto E vocês depois podem levantar várias coisas Mas vou passar primeiro A falar do site Aqui de outra situação Se vocês clicarem aqui Onde diz Complete Missions Vocês veem o que é que isto diz aqui Por exemplo Avom Ou Oriflam É uma merda qualquer Vocês escolhem um qualquer E simplesmente eles fazem isto Porque as empresas Pagam-nos por questionários Estão a entender E pronto E eu Pronto Ultrabook ou notebook E vocês vão tendo Vão vendo Por exemplo Já fizeste Ganhei um E pronto Eu vou-vos mostrar Vocês querem mais é saber O que é que dá para comprar com isto Mas vocês podem fazer aqui Por exemplo Ah bom Pronto E ganhei um ponto Estão a ver Ganhei um ponto Foi como se um de vocês Tivessem vindo por mim Se um de vocês tivesse vindo por mim Estão-me engasgado todo Mas acontece que eu preciso de muitos pontos Para fazer o que eu estou a pensar Que devia de fazer Nós vemos aqui a prizes Que é o que vocês podem levantar com os GNs Então vocês também podem ganhar GNs Ou jogar alguns jogos Etc Complete the missions Por exemplo Esta aqui já está Mas vocês têm aqui Dashboard Invite missions Offers Offers Não Agora não estou a encontrar Mas vocês podem fazer outras cenas Games Por exemplo Acho que é aqui games Já podem Por exemplo Vêm aqui Seis Já estou a dizer muitos exemplos Não importa Seis games That you play Se em 24 horas Vocês jogarem seis vezes isto Isto Vocês vão receber Quantos? Seis GNs Portanto Acho que Está explicado Neste momento É isso que vocês podem fazer Para ganhar crédito Oh Estou a convidar pessoas Estou a entrar por essa parte De convidar pessoas Vamos ver se vai ser possível Eu vou tentar também Fazer o máximo Vou tentar também Fazer o máximo Para conseguir Minimamente Ir também fazendo Alguns pontos Para facilitar Porque por exemplo Ali ganho seis É como se tivesse convidado Mais seis pessoas É bom Eu não posso desperdiçar Porque a maneira que eu quero Eu preciso mesmo De muitos pontos Nós vamos aqui A prizes Manos Em prizes tem muitas coisas Tem eletronic Ads Eu vou-vos mostrar Antes de mais nada Por exemplo Tem aqui Canetas Tem aqui um porta-chaves Tem aqui t-shirts Uma caneca deles Que até são fixos Não vou ser mentiroso Eu até acho que até são fixos Mas não é isto que eu estou à procura Depois vocês veem aqui Eletronics Tem provavelmente as coisas Que vocês mais queriam Não sei Se fosse no vosso caso Tem aqui uma pen De 16 gigas Um SSD Da Kingston Um Um cartão SD Um SSD Era bom Não era bom Estes créditos Da Kingston Tenho aqui um rato Rock at lua Um SteelSeries 3H Coisas fixos Manos Coisas fixos Não coisas fatelas Também tenho aqui fones Que vocês utilizarem No telemóvel Nokia DC Que eu sinceramente Não sei o que é Que é que se passa Mas não faço A mínima ideia Temos aqui dois Pioneers SE Pioneers aliás Um de cada cor Um branco e um preto Depois tem aqui um HP Z4000 Que eu não sei O que é que faz aqui Mas deve ser bom Rato De certeza Temos aqui três colunas JBL Uma de cada cor Um disco externo De 500 gigas Um rato Que é o SteelSeries Rival Que muita gente gosta E idolatra Milhão rato de sempre Temos uma Insta Mini 8 E outra Insta Mini 8 Não sei qual é a diferença Porque na realidade Parecem as duas brancas Mas deve ser uma cor Mais ou menos diferente Que basicamente É daquelas máquinas instantâneas Vocês tiram a fotografia E sai A fotografia Samsung Galaxy Que não é um Galaxy Do caraças Não é um Galaxy Tipo aqueles duas Ou uma cena assim Um Galaxy baratito Depois tem aqui também Uma GoPro HD Hero Que é a GoPro normal Agora aquela GoPro Low cost Que saiu aí para o mercado Tem uma Beats Pill Que dizem que são As melhores colunas Portáteis Não sei se não são Acho que são muito caras Mas pronto Temos um Moto 360 Que também é dos melhores Smartwatches que aí anda Temos um iPhone 6 Exatamente igual ao meu É igual ao meu E temos um iPad Air 2 Eu daqui não quero nada Mas pronto Vocês provavelmente Se também partilharem Isto com os vossos amigos Depois de verem o vídeo Se vocês partilhassem o meu link Eu agradecia-vos imenso E prometo-vos aqui Se nós conseguíssemos chegar Eu Perdão Se nós conseguíssemos chegar Eu vou dar a tal faca Não estou a mentir Estou a falar 100% verdade O que acontece Acontece Que eu vou Vocês perguntam Onde é que nós podemos saber Quantos referrals é que estamos Eu vou-me esforçar Para todos os dias Ou dois em dois dias Postar na minha página Porque se nós conseguimos Isto vai demorar tempo Vai demorar tempo E eu acho que não estou Fazendo nada de mal E eu pensei assim Será que A minha ideia anterior a isto Até era pedir-vos ajuda Para que eu consiga comprar a câmera Mas Isso era Seria um pouco Não sei Vocês não iam gostar De certeza Se eu pedisse um dólar Ou um euro Ou a cada um E eu não gosto de ver Também nessa posição De estar a pedir isso Agora Se eu pedi Para vocês se registarem Acho que vocês não perdem nada E ajudam-me E trazem novo conteúdo Para o canal Vocês dizem Ah Ultimate E aí Porquê que és a câmera É simplesmente Para gravar para o canal Manos Eu não preciso de cámaras Para tirar fotografia E aí Vocês sabem Que eu estou-me a cagar As fotografias que eu posto No Instagram São todas com o telemóbulo Mesmo que tivesse uma câmera Não vou tirar com a câmera E passar para o Para o PC Para meter no Instagram Manos É mesmo Para gravar vídeos Para o canal Exatamente isso O que é que eu queria Então aqui Vamos passar para a parte Onde eu queria chegar Que era aqui nos acessórios Acessórios vocês podem ter Dinheiro de Paypal Podem ter Guia 2a cards Podem ter Amazon cards E podem ter Outras cenas Que vocês provavelmente gostem Que é Um selfie stick Que é útil Toda a gente hoje em dia tem Podem Uma case Para o iPhone 6 E um Nixon Timetel Não sei porque é Que é que ela Há muito sentido disto Que isto devia estar Na outra cena Dos eletrodomésticos Ou sendo assim Mas pronto Está aqui Qual é que era o meu objetivo Manos A câmera que eu quero É esta aqui Eu vou-vos dizer o nome E já vos vou mostrar Depois o site Que eu estou a falar Onde eu provavelmente Iria comprar É uma Sony Mark 4 Não sei se alguns Vocês conhecem Foi considerada Mais ou menos Pela comunidade A melhor câmera Para youtubers Porquê? Porque É uma câmera Com uma qualidade Incrível Filma De uma maneira Top Não é daquelas Tipo Tem focos Tem essas coisas Todas Não dá para me trocar Objetivos Não é SLR Mas é uma câmera Muito boa Para gravar Para tirar fotografias Também tira fotografias Incríveis Se vocês quiserem Procurem review Escrevam aí Mark 4 Mas para quem de vocês Já percebe de máquinas Sabe que a gama Mark 1, 2, 3 e 4 É muito boa Mas a 4 É a mais recente E é a melhor O que é que eu vos ia propor a fazer Assim Vamos passar aqui E se fôssemos por Paypal Não íamos conseguir de certeza Porquê? Porque cada 50 dólares De Paypal A câmera custa mais ou menos 1.000 dólares A banda havia de fora 950 dólares Se fôssemos por 50 dólares Paypal A conta teria-se feita De outra forma Esta conta Vocês estão a ver aqui Vou cagar completamente nela Vou clicar aqui Isso é Para resetar isto Peço desculpa Para ser baratido aí E vou fazer aqui a conta Para vocês verem Vou aumentar aqui um pouco A calculadora Não consigo Que se lixe Ok Qual é que seria a conta? Se eu preciso de 950 dólares No Paypal Para comprar a câmera 950 dólares Teria de multiplicar Cada pessoa de vocês Cada 200 de vocês Eu ia precisar De 9 cards 9 não 19 cards destes Porque 10 deles Dão 500 dólares E eu precisava De mais outros 9 Que era para ficar Com os 950 Já arredondando Porque deve ser Quase mil dólares Depois de esporte E tal Mas o que é que é tivo isso? 19 Ou seja 19 vezes 200 pessoas Porque cada um De vocês dá-me 1 gain Estão a perceber? Ou seja 19 vezes 200 Ia ser um número Muito grande 3.800 pessoas Mesmo assim Eu acho que seria possível Se vocês quisessem Se vocês quiserem Me ajudar É possível esse número Não é um número Inalcançável Simplesmente Vocês precisam de ter Esse carinho E querer-me ajudar Porque eu não consigo tudo Vocês dizem Altimédio O teu YouTube Mora e não te chega Para comprar isso Mas para quem Diz isso São os haters Que dizem isso Porque quem acompanha O canal sabe Que nos últimos tempos Eu tenho investido Bastante no canal Tenho a PS4 Quero comprar Uma placa de captura Quero comprar Uma webcam melhor Quero comprar Uma cadeira Para mim A cadeira é para mim Apesar de ser Entre aspas Para o canal Porque o meu bem-estar Também Para pôr tantos vídeos Como eu ponho Tenho de estar Comfortável No sítio onde eu Trabalho Entre aspas Mas pronto Quero comprar Uma placa de captura Quero comprar Uma câmera melhor Uma câmera não Uma webcam melhor A câmera também Quero comprar uma câmera Que eu não tenho nenhuma Portanto Não dá para tudo dinheiro Comprei uma PS4 Um LCD Comprei uma portátil A estane Não dá para tudo E muitas das coisas Que eu também comprei Adicionei dinheiro meu Porque o YouTube Não está dando dinheiro Como vocês Alguns de vocês pensam Os haters pensam Ok 3.800 é muita gente O que é que eu pensei? Eu pensei Se isto dá para comprar Amazon Os gift cards Eu não sei se dá para pedir Mais de que um De cada um E vai entrar o nosso problema Porque se não deve fazer isso Como é que vai ter de ser feita A coisa? Vou ter de Pedir um iPhone Mas assim já vai complicar Muito mais Vamos Supor que dá para Levantar sempre mais coisas Tipo levantar mais vezes Um prémio Ou acho que deve dar Mas pronto Vamos lá Amazon gift cards Se for em Amazon gift cards Obriga-me automaticamente A comprar na Amazon Como é óbvio Mas não importa isso Imagina e temos de mandar Ouvir a câmera da Amazon Vamos aqui fazer as contas Se é preciso 150 para cada um E eu preciso De 19 vezes Porque dá na mesma 50 dólares Preciso de 950 dólares Mais uma vez 19 vezes 150 E já vai dar Um número bastante Mais agradável São 2.800 Em menos 1.000 pessoas O que já é um Para mim Para mim já é uma possibilidade Estão a ver Da maneira que eu estou A tentar arranjar Isto tudo só vai funcionar Se vocês me ajudarem Como é óbvio E eu estou simplesmente A ter esta ideia E como premiação Daríamos a faca Não fiquem chateados Antes de mais nada Se não conseguirmos E se eu não der a faca Porque se nós não conseguimos Eu não vou dar a faca Porque eu Vou-vos explicar uma coisa A faca é minha É a faca que eu utilizo E ao dar-vos Eu vou ficar sem ela E não vou comprar outra Para aquele lugar Não vou fazer isso Porque se nós não conseguimos Chegar lá O que é que eu vou ter de fazer Vou ter de acabar Por vender essa faca Para conseguir comprar na mesma Mas com a diferença Que vou ter de pôr Mais 500 euros Do meu bolso Percebem? É aí que eu estou a querer chegar Mais 500 ou 400 euros Do meu bolso É aí que eu estou a querer chegar Enquanto se vocês me ajudarem E eu não me tenho de pagar nada Em vez de vender a faca Dou-vos a vocês E vocês é como se me dessem Os 500 dólares Da diferença entre a faca E o dinheiro da máquina Estão a entender Prontos Mas vocês não têm de gastar Absolutamente nada Zero É só se registarem Ok Tendo este 2.850 pessoas Se registado por mim Que só é possível Mais uma vez Com a vossa ajuda Quando eu dei com a vossa ajuda Não é vocês todos Enregistarem-se Que isso é muito bom E já me ajuda Do fundo do meu coração Já vos agradeço Mas é o facto De vocês partilharem Com os vossos amigos Mandarem o link Vamos ajudar Ultimamente a ter a câmera Para quem gosta de mim Porque é a única maneira Eu não tenho maneira De vocês mesmo Que isto tenha 5 mil euros Este vídeo Que não vai ter De certeza Mas mesmo que tivesse Nós não íamos ter 5 mil pessoas A ir lá E a registar-se para mim Não ia acontecer isso Pois é que eu estou a dizer Preciso mesmo da vossa ajuda Agora sim E pronto Vocês também de outra vez Ajudaram no Fnatic Para quem me perguntou Se eu tinha conseguido a cadeira Não, não consegui Consegui os pontos sim Para a cadeira Inclusive até consegui Os pontos para o portátil Porque vieram 400 e tal pessoas Para o meu link E eu agradeço-vos imenso Infelizmente Nunca mais upstock Depois daquele momento Que eu fiz o vídeo Estão lá os pontos no site Se alguma vez Vier Se alguma vez vier Outro giveaway Para aquele link Eu vou tirar coisas E vou-vos depois No futuro Dar-vos a vocês Porque Eu fiquei lá Entretanto Ser dança Que eu vou comprar a cadeira E já vai deixar de fazer sentido Eu querer a cadeira E vocês vão dizer Ah, mas se estes também Tinha o portátil Podias pedir o portátil Vender e comprar a cadeira Mas também não tinha Stocks do portátil E nada das coisas Que valiam realmente Algum dinheiro Os monitores Etc, etc Mas vamos Focar-nos no que eu estava a dizer Depois temos esta 2.850 pessoas O que é que nós temos? Nós temos no global 950 dólares Em gift cards Da Amazon Que podemos ficar lá E metemos E ainda há uns 50 euros De saldo na nossa Amazon Só isso Vimos aqui a Amazon E está aqui O link Vocês estão a ver? Espera Eu que sim O link Da câmera que eu quero A questão é esta Isto tem vários aqui Mas o mais barato Que nós encontramos É este 929 Mas só tem 5 A sobrar Portanto Acredito-me Que não vou conseguir isto Na minha cabeça Isto não é possível Conseguir para este Porque até o tempo Que nós demoramos A atingir Se conseguirmos Tudo correr bem Ou seja A ajudarem a comprar Até atingimos o valor Que eu falei Para tirar isto tudo Vai demorar muito tempo Sem dúvida alguma Não vai ser Tipo em 1 ou 2 dias Portanto estas 5 Já vão ter ido com os porcos Vamos ter de passar Para esta aqui O que era ótimo Estes 5 Porque vem com tripé Vem com uma melita Vem com duas baterias extra Como vocês veem aqui Vocês podem clicar Eu vou clicar Para vos mostrar Não tem problema nenhum Vocês veem A câmera é esta Vocês veem E que câmera de bosta Como é que isso É tão caro Quem quiser Que pesquise E que veja Mas todas as Toda a gama Toda a gama marca É cara A minha matriz Agora ainda custa Para aí 500 tal euros Mas pronto Ok Tem aqui os carregadores Para a bateria Como vocês veem Traz duas baterias Aqui transformador Transformador para o carro O HDMI Não sei o que é do USB Não sei o que é isto Do USB É um mini tripé Daqueles de mesa Um tripé um bocadinho maior Mas também acho Não é um bocadinho maior Este é daqueles maiores Não importa Vinha este pack todo Um cartão de 6 gigas Era bastante bacana Mas isto aqui Não me acredito Porque é que uma voz falsa Eu tenho 5 a sobrar E pronto Mas que é gado nisso Chegamos aqui Comprou esta câmera Que custa 948 Que para mim É o melhor cenário Como quem diz Que aqui eles têm stock Bué stock Estão a perceber E pronto Um é já aqui Compre isto In stock Como vocês veem aqui Compre Não sei quanto tempo Demora Wait in Monday Fevereiro 1 Não Hora de 8 13 horas And 2 days Shipping Ou seja Demora 2 dias só A enviar Você tem que pagar aqui O shipping I want free shipping Amazon Include 4 years drops And spills protection Não sei Isto aqui é uma coisa Que eu tenho de ver Porque eu nunca comprei nada No Aqui na Amazon Portanto tenho de ver Depois também dá para comprar Aqui usada Por este preço Também não sei como é que funciona Lá está Seria uma boa alternativa Se não conseguissemos suficiente Mas não sei Mas basicamente é isto aqui Acho que está tudo explicado Demorei muito tempo Eu sei Demorei muito tempo Eu tenho bem 20 minutos Este vídeo E é um bocado fatelo Estar a fazer isto Porque Eu não queria na realidade Mas é verdade Manos Eu não sou um gajo rico Acho que vocês sabem disso Quem me acompanha já há muito tempo Sabe disso Sabe que quando eu comecei o canal Também fiz um investimento gigante Mas vocês não têm de pagar isso Porque eu comecei o canal Porque eu quis Como é óbvio E fico muito feliz De ter dado minimamente certo O canal E vocês gostarem Para vocês acompanharem os vídeos Mostrarem esse carinho Que têm por mim Fico-vos eternamente gratos Mas nesta altura aqui Eu queria mesmo isto Eu queria Se não conseguir ando-me a morrer Nem vou fazer birra Nem nada Mas simplesmente Eu pensei para mim Eu queria mesmo uma câmera Para os ultiassuntos Para trazer mais ultiassuntos Para trazer mais vlogs A falar de coisas Porque eu não me sinto Não gosto da qualidade dos vlogs Percebem? Não gosto da qualidade que os vlogs têm Portanto eu pensei Ah, tenho que ter esta câmera Gostava de ter esta câmera Era ótimo se tivesse esta câmera E pensei Prontos, ok Vou ter de comprar uma Só que isto ia demorar tempo Ia demorar bastante tempo Para juntar para isto Eu não faço este dinheiro Que a câmera custa 948 do YouTube Nem num, nem dois Nem três meses, mano Não faço este dinheiro do YouTube Antes fizesse Era bom Era bom sinal Mas Eu pensei assim Ok Quando o Ben fez um vídeo deste site Eu perguntei-lo Aliás, antes de ele postar o vídeo Eu já sabia o que era Porque ele explicou-me E Eu vi E disse Não, está muito fixe este site Dá para nós Talvez consigamos sonhar um bocadinho E ter a câmera E E depois pensei Mas eu não gostava de fazer isso E não me dá nada em troca Achava-me uma filha da petice Sendo-se sincero Porque vocês têm de ter trabalho Têm de se registar Não é que dê muito trabalho Mas Têm de se registar E eu Achei que vos devia dar alguma coisa E pensei na minha faca Óbvio que ia ficar sem ela Esta é rip Marble fade Mas ia ficar com a câmera E isso ia ser Mais Positivo para mim Pronto, irmãos Quanto ao giveaway Se nós conseguimos atingir Isto já só vai ser positivo Se nós conseguimos atingir O valor que está aqui Que são os 950 Ou seja, são 2 mil Mais uma vez 2 mil 850 pessoas Que têm de se registar Para mim Depende de vocês Eu fiz aqui o máximo Que pude Mas é basicamente isso Nós conseguimos E eu depois faço um vídeo A anunciar o giveaway E é basicamente isso Daqui foi o Ultimate Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Peço desculpa destes 20 minutos Este vídeo tem sido tão longo Espero que vocês compreendam Espero que vocês partirem Espero que vocês me ajudem Se assim o quiserem Daqui foi o Ultimate Até o próximo vídeo E fui Fui